Muito moleque, clonamos tudo moleque, é isso aí rapaziada, tudo clonado e espelhado nessa batalha moleque E aí Clash Arms, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, hoje aí vou mostrar pra vocês um deck muito louco que eu resolvi montar e testar aí pra ver como ficaria num desafio aí Vamos ver como vai ficar, como vai ser? Vai ser engraçado? Vai ser da hora? Não vai dar certo? Vamos ver, vamos ver É o seguinte, Barobos de Elite, Horda de Servos, Esqueletos, Exército Esqueletos, Princesa e aí os dois que eu acho que são as estrelas desse deck O Clone e o Espelho rapaziada, junto com o Choque e a Bola de Fogo Eu vou usar isso daí tudo num desafio e vamos ver agora rapaziada, isso daí, vamos lá Chex 466, vamos lá, vamos tentar, a ideia é trolar total A ideia é tentar clonar e espelhar o Barobo de Elite ou qualquer outra coisa que dê uma zoeira danada, irmão Mas a ideia principal é óbvio, eu quero clonar e espelhar o Barobo de Elite, então se eu conseguir eu vou ficar muito contente Bom, dei um dano lá na torre da esquerda, quase caiu ela, vou tentar me defender, nossa, tentei me defender com um exército de esqueletos Mas ele colocou ali um mago atrás, é um nível 8 né rapaziada, então uma Bola de Fogo mata o mago dele se eu precisar Então em algum momento eu vou dar a Bola de Fogo na cabeça É isso daí rapaziada, então vamos lá Bom, colocou o Coletor de Elixir, base, Coletor de Elixir, desce a Bola de Fogo, irmão Desce a Bola de Fogo, é isso daí, vamos lá Já destruímos ali uma boa parcela ali do Coletor Então vamos continuar, ih, caraca, coloquei Princesa de um lado e ele meteu os Barobos de Elite Tem que me defender aqui, meu Deus do céu Vai, boa, consegui, é, tomamos um danozinho, mas beleza Do outro lado ela quase caindo ali, ó E agora o contra-ataque, mano, vamos clonar Ih, cara, colocaram Goblins, mano, colocou Goblins Mas beleza, caiu a torre, a torre da direita já caiu A principal já vai tomar um dano, vamos colocar aqui o esqueletinho Colocar aqui o esqueletinho, vamos ver o que vai dar, rapaziada Ih, mago, colocou o mago, mas vai cair, vai cair essa torre Vai cair, caiu Boa, moleque, caiu Boa, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer agora Mago dele aqui, ó Vou colocar os meus esqueletinhos Ele vai cair de uma hora ou outra Ele cai, ó, não tem como, porque é por todos os lados, né, rodeando Ele colocou um coletor de xeir, tá doidão, mano, o maluco tá doidão Vou colocar bola de fogo na cabeça Bola de fogo na cabeça Vamos lá, vamos ver Tá bom pra gente, hein Dois asgui, Barbo de Elite, vamos lá Barbo de Elite neles Ih, jogou o Espírito de Fogo, moleque Espírito de Fogo, vamos lá, vamos deixar bater ali, ó Vai dar o dano, porque vai morrer, porque tem a torre ali também Bom, não vou fazer nada Vou agora combater, cara Só porque eu ia contra-atacar com princesa e fazer um pombinho Mas beleza, vamos nos defender aqui desse gigante E agora o con... Ah, que raiva Contra-ataque, ele tem bruxa, mano Por isso que ele tava usando o coletor Ele queria combar bruxa, mago e gigante Bom, vamos lá, vamos tentar dar três estrelas na cabeça desse maluco aí Bola de fogo no mago Como eu disse aí, dá um belo dano E agora vamos tentar destruir essa torre principal Vamos ver se a gente consegue Nossa, tá por um tris Foi lá, ó Ah, caraca Vamos clonar tudo isso daí Ai, caramba Vamos clonar, vamos destruir tudo, moleque Vamos, acabou, acabou, moleque Acabou Boa, mano Conseguimos aí No primeiro teste aí Uma vitória na cabeça, moleque Três coroas Na cabeça É isso aí, moleque Vamos lá Vamos fazer mais uma batalha aqui Vamos ver se a gente consegue aí Ganhar mais uma Ou zoar com mais uma possibilidade aí De batalha Vamos lá Ganhamos a primeira Vamos buscar a segunda de imediato, moleque Vamos buscar a segunda de imediato Então vamos lá Destroyer Vamos lá Vamos ver esse Destroyer Se ele vai conseguir aí Nível 9 Já é mais equilibrado J-Destroyer J-Destroyer Ixi, ele já veio com mineirão lá, mano Não, beleza Vamos lá Que se dane Vamos de bárbaro de elite Eu vou clonar ali Ah, que raiva, mano Não vale nem a pena clonar Vamos deixar a princesinha Destruir Essa horda de servos Primeira batida Segunda batida Vai lá Morre, morre, morre E vamos de Vamos espelhar agora Os bárbaros de elite Ele deve ter ficado louco Falando, mano De novo bárbaro de elite É desesperador, né, molecada E aí a princesa vai passar um pano bonito Vai Nossa Vai ser da hora Vai derrubar Vai derrubar Caiu Caiu, moleque Clonamos lá Nossa, mano Mas o fogo foi do clone Foi na frente do bárbaro de elite normal Porque ele ficou na direita E a torre principal Tava na direita do bárbaro de elite Então acabou chegando antes Vamos ali defender O dragão Com a horda de servos, né E já defender ali com o mineiro Bom, 1x0 aí 1x0 é um placar difícil Tipo futebol, tá ligado? Não pode vacilar Porque o cara pode encostar E aí encostou, ganha moral Pode até virar Então é complicado Bola de fogo na cabeça Pra destruir ali o moleque Zoando, né, rapaziada Tô zoando Tô de boa Então é isso daí Vamos lá Vamos ver aqui o que a gente faz agora Temos ali, ó Na mão Temos o espelho Bárbaro de elite E a princesinha Vamos lá Ixi, mano Vamos Bárbaro de elite No gigante Real ali Pra tentar Deixar ele Destruir o menos possível Da nossa torre ali Conseguimos destruir ele Será que vai dar pra... Ai, caraca Vamos de... Vamos de choque Vamos de choque Choque nele, moleque Choque nele, moleque Então vamos lá Ai, caraca Só que eu clonei Ele jogou valquíria Já destrói os clones Num segundo, né, mano Não tá dando certo, mano Não tá dando certo Bom, vamos lá Vamos de princesinha Vamos de princesinha Pra poder Agora Agora é 60 segundos Nossa, princesa Vai, vai, vai Pelo amor de Deus Nossa, vai tomar um dano Vai... Ai, a princesa mirou pro outro lado Outra princesa Nossa, vai tomar um dano grande Aqui minha torre Nossa, mano Vai tomar muito dano Enquanto isso Minha outra princesa Tá dando dano lá também, hein Ó, vacila não, moleque Coloquei ali meus bérbados de elite E o mago dele Tá tentando bater Nossa, mano Vou colocar o choque Ai, demorei Demorei com o choque Bom, mas conseguimos Dar um belo dano lá Do lado direito Na torre da direita dele Agora ele vai levar Com o gigante real Sem chance Coloquei aqui Minha horda de servos Pra tentar me defender E vamos ver o que a gente... Nossa É, agora eu não vou nem me preocupar mais Agora a ideia é tentar Derrubar a torre da direita Vamos lá Colocou o valquíria ali Vamos ver se a gente consegue Derrubar a valquíria E contra-atacar com um bárbaro de elite Lá em cima, mano Lá em cima Se der tem que vamos clonar Nossa, vai clonar tudo Vamos clonar ele Nossa Choque, choque, choque É, não deu, não deu, não deu Beleza Demos um daninho, mas... Beleza Beleza, vamos lá Morte súbita, moleque Agora que o bicho pegou Porque ele tem gigante real Ele pode colocar avançado aqui, ó E dá um belo dano, viu, mano Vamos matar esse dragão Não vamos deixar chegar E agora a ideia era tentar Contra... É, vamos contra-atacar com esqueletinhos É, não deu certo não Porque ele tava com mago, mano Ele tava com mago Então vamos de... Puta, meu bar... Bola de fogo Bola de fogo na cabeça Matar tudo Vamos lá Agora é a hora de contra-atacar Vamos fazer o seguinte Barbaro de elite Vamos destruir aqui o mineirinho dele E vamos colocar um barbaro de elite Avançado ali na... Ali no meio da tela Vamos ver... Nossa Meu Deus Tava todo empolgado Choque, choque nele Choque nele Não vai dar muito... Não vai dar dano Não vai dar dano Não foi dessa vez Vamos lá Vamos recomeçar novamente Vai, princesinha Pelo amor de Deus Mais um, mais um Aí, boa Boa Vamos lá Vamos recomeçar aí Vamos lá Não vou dar dano Não vou gastar nada Nossa, mano Vai, vai, vai Destrói Ai, caraca Order of service Order of service Vamos, vamos, vamos Vamos que dá Vamos que dá, moleque E Barbaro de elite lá em cima Vamos clonar Será que dá tempo... Não, deu tempo de... Clonar, clonar, clonar Clonam tudo Clonamos tudo, moleque Clonamos tudo, moleque É isso aí, rapaziada Tudo clonado Espelhado Nessa batalha, moleque É isso aí, manos Conseguimos a segunda vitória Nesse desafio Nessa zoeira muito bacana, rapaziada Então deu certo Tamo junto, rapaziada Não esqueçam aí, ó É o seguinte Novo formato Vai aparecer agora Uma próxima tela Com uma música top E eu vou sempre mudar Vai aparecer dois vídeos em cima E duas bolinhas embaixo Uma bolinha é o canal Bruno Clash A outra bolinha é o Clash React E os dois vídeos são pra vocês clicarem Se vocês ainda não viram, beleza? Então é isso aí Depois comenta aqui embaixo O que vocês acharam Desse novo formato aí Do final de vídeo Do canal Bruno Clash, beleza? Então é isso, rapaziada Espero aí que vocês curtam o vídeo Deixe seu like É nóis Não esqueça de se inscrever Tamo junto Fica com o final Entrevista, entrevista, conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fica e vida mitical Vão querer me julgar Vão querer...